E aqui em São Paulo também, porque aqui os nossos amigos ali dedicados também, o Sol vai precisar fazer... Ô Tony, vou ligar lá ó, pra ligar tem que ficar pressionando o R1 pra entrar no pendrive ó, pra entrar no pendrive pressiona o R1 Ó Pressionando o R1 Entrou, entrou Tony Aí, na hora que entra, na hora que entra Tony, tem que aumentar o volume, tem que aumentar o brilho, entendeu? Ó, luz de fundo tá no 4 Só luz de fundo aqui tá bom ó Peraí, peraí, peraí O certo é ajustar lá de maneira que é o jogo lá, peraí Deixa eu entrar no jogo primeiro aqui, o jogo que eu gosto é esse Ó Mas eu vi que dá pra ser feliz aí, né? Eu vi que não é um jogo só Ó O que é 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 o Isso aí no pendrive, né? Tá no pendrive. Receba. Para com isso. Ó. Cão, cão, cão! Para o jogo. Estou passando o vídeo aqui para o Tony, mamãe. O jogo, Tony, ele tem as fases difíceis. Ele tem as fases escuras. Ele tem as fases escuras. Tá vendo aí, ó? Ó. Ele está escuro, tá vendo? Ó. Ele tem as partes escuras. Não tem jeito. Deixa eu ver aqui atrás o que ele tem aqui. Estou jogando rapidinho aqui, mamãe. Uns 10 minutos. Mamãe, esse jogo aí são no Fantástico. Hã? Esse jogo aí são no Fantástico. Viva, cara. Esse jogo aí são no Fantástico. Vou fazer um vídeo aqui para o Tony. Ah, que você está jogando? Aham. Ó, que bom. Isso aí é bom, Tati. Sabe, enquanto você está jogando aí, você está fazendo um check-up na sua mente. Não é bom. Ô, Tony, agora no jogo, no jogo, tem parte escura, entendeu? Você vem cá e clareia um pouquinho aqui, ó. Está no brilho, está no brilho 40 já, que eu não uso. O momento está aqui para, opa, o momento está aqui, ó. Ó. Eu não gosto do brilho muito claro, né? Ó. Ó. O momento está aqui. Aí eu vou, depois eu vou te passar um áudio, tá, um áudio. O meu celular deve ser grande piada, eu comentei com você que o jogo estava escuro, mas é o gráfico de novo, né cara, o pendrive veio de uma forma, né, essa parte que é escura, tá vendo? Entendeu, né, por aqui, ó, aí eu vi uma mulher descendo o Uber ali, Tony, com raiva, mas o jogo é inteiro escuro, nessa hora eu tô no escuro, nessa hora, nessa hora do jogo. Ah, por aqui eu tenho que pular pra cá, Tony, ó. Ah, agora eu vou pra cá, né. Você não vai ver o vídeo inteiro, né, você não vai ver não. Aí, aí eu tô no escuro aí, nessa hora eu tô no escuro. Mas eu tô vendo que o bonequinho, ele não tá perfeito, esse bonequinho aqui, ó. Então o jogo, ele tem pedaços escuros. Aí, ó, aí vai mostrar ele de perto, ó. Aí, ó. E aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora acontece isso só com esse. Queria trazer o cara aqui perto, mas não dá, ó. Queria aproximar o cara aqui, ó. Perdi no poder. Vai ficar longo, né, Tony? Eu vou parar o vídeo. Eu vou parar o vídeo porque, você entendeu, né. Nessa hora não tá escuro. Mas aí eu teria que botar o CD pra ver se mostra a cara do cara. Mas nessa hora não mostra mesmo a cara do cara, né. Só na hora do... Só na hora dos trailers. A cara do cara aqui, ó. Você controla ele, mas você não consegue ficar vendo a cara dele perfeitamente, entendeu? Mas aonde que foi o jogo, Tony? Aonde que foi o jogo? Tem fases escuras. Aí, esses gigantão aí, ó. Você vê mais claro. Ó. Tá no modo fácil. Pra relaxar, né. Ó. Fácil, mas olha aí que você vê. Mas tá sendo emocionante jogar com um gráfico diferente. Ó. 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 O verde eu não to precisando de poder ver aqui, abriu uma porta bem aqui né, vai ficar grande o CD ai, agora eu não sei como é que eu saio daqui, não é, o jogo ele aqui ta mostrando que ele ta mais real cara, do que no CD ai eu ouvi duas vizinhas descendo do Uber e a irmã comentou isso, sabia da nossa conversa, acredita nisso? Grandiado né, ai você tem que jogar o jogo inteiro né, pra eles verem que não é do jeito que estão pensando né cara, mas é igual eu falei com o Russo, de qualquer forma ó, agora tem os momentos clarinhos do jogo né, vou parar senão não vai carregar, tá? 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 tá?